Ok pessoal, então vamos lá, vamos finalizar essa parte aqui das minhas preferências, tá ok? Vamos gravar isso aqui e depois a gente vai estar recuperando essas informações. Bom, olha só, eu vou, primeira coisa, vamos gravar então essas minhas preferências aqui que eu criei, tá ok? Vamos lá, ele está executando aqui, a gente vai gravar até pra gente já testar essa parte aqui das preferências. Vamos testar aqui, e aí a gente vai ler as informações pra ver se ele está realmente gravando, se está dando certo, se eu consigo recuperar as informações. Então, século masculino sim, cidade, então vamos voltar aqui, carazinho, carazinho, ok, beleza. Agora eu quero gravar as minhas preferências, vou clicar aqui em gravar preferências, certo? Beleza, até a gente poderia ter colocado um alert ali pra ver se deu certo, se não deu certo, mas independente disso, a gente vai agora fechar isso daqui. Vamos rodar isso aqui novamente, porque vejam que, tudo bem, gravei as minhas preferências, certo? Ah, gravei, e aí, o que eu faço agora? Eu poderia estar recuperando essas preferências, vejo que na verdade isso aqui ele está me trazendo o que tinha antes já, o default que tinha antes. Tá ok? Vamos, se tu apagar isso aqui agora, certo? E rodar isso daqui, ele está me trazendo o que tinha aqui na minha memória. Vamos rodar isso aqui de novo. Vamos rodar isso aqui novamente. E aí a gente vai, vejo que não tem nada, no momento que eu mandar ele ler preferências, ele vai ter que trazer as preferências gravadas, então, anteriormente, tá certo? Então vamos implementar isso aqui, é bem rápido, é bem simples isso daqui. É mamão com açúcar, a gente vai usar o mesmo share, inclusive, deixa eu botar aqui na hora, depois que eu gravei. Vocês vão botar aqui um mensagem, mensagem exibir, então, preferências. Preferências salvas com sucesso, tá ok? Beleza, aí o que eu vou fazer, aqui dentro eu vou usar o mesmo shared preference, usar o mesmo shared preference, deixa eu botar aqui também, vou botar o mesmo nome aqui, preferências, porque está dentro de dois métodos, então, não tem problema em eu colocar isso daqui, certo? Agora a gente vai pegar aqui, get shared preference, e aí, na verdade, até eu vou copiar esse cara aqui, porque na verdade ele é a mesma coisa. Deixa eu colocar esse cara aqui, é a mesma coisa aqui, acho que só está faltando eu fechar uma chave aqui, ok. Beleza, beleza, então, tenho aqui o meu preferências aqui, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu não vou editar, que nem a gente fez aqui, porque eu não vou estar editando as preferências, eu só quero ler as preferências, nada mais do que isso, tá certo? Então, veja que lá a gente deu um put, certo? Agora, a gente vai dar um get, para a gente poder ler essas preferências, tá ok? Então, por exemplo, a primeira preferência que eu quero buscar é o sexo, vamos buscar lá a preferência do sexo. Então, vamos até criar aqui um checkbox, ou vamos pegar a primeira vez se está marcado ou não, isso. Vamos pegar aqui, primeiro um boolean para ver se é true ou se é false o sexo que nós colocamos lá nas preferências, tá ok? Então, vou botar aqui sexo, boolean, sexo. O que a gente vai fazer? A gente vai buscar, então, lá das minhas preferências, veja que preferências, a gente vai pegar, então, agora pegar é o get, que tipo que ele é? É um get boolean, ok. Chave, qual chave? Veja que lá a gente gravou numa chave chamada sexo, então, eu vou pegar o sexo. E aqui, default value, significa o seguinte, se não tiver marcado, qual que vai ser o default? Se não tiver marcado, então, ele é false, porque não pode trazer true ou null, ele vai ter que trazer false, então, se não tiver marcado, certo? Isso é muito importante vocês cuidarem, tá ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou jogar essa informação lá para dentro do meu checkbox que nós criamos aqui, veja que nós temos um checkbox, certo? A gente vai ter que jogar essa informação lá para ele. Então, deixa eu copiar isso aqui, certo? É só para mim receber a informação. E agora, eu vou pegar o checkbox sexo que nós criamos aqui, ó. E aí, o que eu vou dizer para esse cara? Eu vou setar, verdadeiro set checkad, eu vou setar, então, um booleano, certo? Que vai ser, no meu caso aqui, o sexo, certo? Veja que esse sexo aqui, esse booleano aqui, ele vai trazer verdadeiro, se tiver marcado, ou false, certo? Então, eu vou setar aqui, verdadeiro ou false, tá? E já estou setando para o meu campo. Eu tenho que fazer referência lá com o meu ID, porque senão eu consigo jogar a informação para dentro dele, certo? Agora, feito isso, agora a mesma coisa, pessoal, exatamente a mesma coisa nós precisamos fazer com o cidade, certo? A gente vai pegar esse, onde é que está aqui? Cidade aqui. A gente vai pegar esse cara aqui. Cidade aqui. Criamos aqui o cidade, beleza? E o string cidade, a gente vai fazer com que ele receba alguma informação, certo? Que informação que eu quero que ele receba, pessoal, a minha cidade? Eu vou pegar as minhas preferências, novamente, certo? Vou pegar aqui, getString, vou passar a chave, no caso, qual chave? É o chave cidade. Se não tem nada dentro dele, ah, se não tem nada, eu quero que ele preencha com um carazinho, por exemplo, tá? Beleza? Agora, a única coisa que falta, eu vou pegar esse meu ET cidade aqui e vou fazer, a gente vai setar aqui, setText. Eu vou setar aqui uma cidade para ele, certo? Que vai ser o meu campo cidade. Beleza? Dessa forma aqui, eu consigo estar lendo as informações. Pessoal, não tem nada demais nisso aqui, não tem nada demais mesmo, tá? Então, simplesmente, lá eu gravei e agora eu vou estar lendo. Vamos executar aqui para a gente testar. Claro que eu botei tudo dentro de uma única classe, certo? Mas aí, depois, você pode separar, você pode deixar uma classe só para gravar. Depois, outra, quando você lê, ele já busca automaticamente. Veja que eu não tenho aqui, certo? Então, eu quero mandar ler preferências. Olha que legal, gente. Olha lá. Qual foi a preferência? Olha lá. Masculino e carazinho. Certo? Agora, eu vou gravar outra coisa aqui. Vamos botar assim. Gravar, então, aqui. Sarandi. Sarandi. Certo? Beleza? Vou mandar gravar essas preferências aqui de Sarandi. Vou mandar gravar aqui. Preferência salva com sucesso. Certo? Beleza? Mandei gravar aqui. Show de bola. Agora, eu vou sair disso daqui. E agora, eu vou entrar de novo no meu programinha aqui, na minha aplicação. Beleza? Vou ler as minhas preferências. Tá? Aqui, ó. Sarandi. Eu acho que eu não tinha mandado gravar aqui o masculino, né? Vou gravar aqui. Gravo com sucesso aqui. Ok. É. Agora, se tu sair daqui. Ou se tu, por exemplo, aqui, ó, pessoal. Eu vou apagar o Sarandi, tá? Eu vou apagar o Sarandi aqui. Não tenho mais Sarandi. Vou salvar isso daqui. Salvei isso daqui. Agora, eu vou até, vou desmarcar isso daqui. Vou voltar aqui para o começo. Vou entrar na minha aplicação aqui novamente. Vou mandar ler aqui. Certo? Vejo que ele trouxe aqui. Então, esse cara aqui. Cidade aqui. Ele não trouxe nada. Não me toque. Certo? É uma cidadezinha aqui do ladinho aqui de carazinha. Certo? Uma cidade aqui do lado de carazinha. Vamos apagar tudo isso aqui. Não tenho mais nada. Poderia ter criado um botãozinho ali. Limpar. Alguma coisa assim, né? Também. Poderia ter feito isso. Acabou não fazendo aí. Porque aí vocês já sabem fazer, né? Vamos mandar ler as preferências. Marcado masculino e trouxe não me toque. Para quem é programador, sabe, pessoal, da importância de você ter a possibilidade de gravar parâmetros iniciais como isto aqui. Gente, é muito importante isto daqui. Tá ok? Então, terminamos a parte de preferências. A partir com isto aqui, com esta base que eu mostrei para vocês aqui. Com certeza, vocês têm condições de fazer muito mais coisa aí. Esta base inicial é suficiente para vocês implementarem o salvamento de qualquer preferência e de qualquer situação nas suas aplicações. Tá ok? Então, já sabem gravar arquivos, já sabem gravar em banco interno, banco externo e agora com preferências. É bastante coisa. Valeu? Um abraço, até mais e tchau.